Fosse 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 Ordem 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 Ampla 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 Amarelo 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 Treze 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 Caro caro inteligente 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 longe 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 cozinhar 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 voce voce ordem ordem ampla amarelo 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 treze treze parece parece caro 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 inteligente 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 longe longe cozinhar 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 aconselhar 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 Bilhete Bilhete Anel 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 Artista 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 Tipo 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 Aviante 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 Turent 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 Durante Rota 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 Remédio 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 Rocha 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 Aconselhar Aconselhar Bilhete Bilhete Anel Anel Artista Artista Tipo Tipo Aviante Aviante Durante Durante Rota Rota Remédio Remédio Rocha Rocha Local 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 Obrigado 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 Como 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 Rainha 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 Lado fora Lado fora Lado fora Museu 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 Guirson 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 Circum 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 Círculo I I I I Banulho 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 Local Local Obrigado 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 Como 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 Rainha Rainha Lado fora Lado fora Museu 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 Guirson 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 Círculo Círculo I I Banulho Banulho Retorna 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 Salve 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 Mudança 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 Passado 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 Lírio 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 Sorte 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 Flutuador 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 quadra 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 escorrendo 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 vejo 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 retorna retorna salve salve mudança mudança passado passado lírio lírio sorte sorte flutuador flutuador quadra quadra escorrendo 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 vejo 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 espaço 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 estudo 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 estrada 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 maio 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 ambiente maio ambiente torcer torcer indiano 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 vender 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 resistente 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 espaço espaço estudo 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 estrada 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 meio Meio maio meio ambiente meio ambiente meio ambiente Ilha Ilha Torcer Torcer Indiano Vender Vender Resistente Resistente Adorável 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 Acreditam 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 Clima 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 Tesouras 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 Sugerir 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 Tesour Tesour Ator Ferrovia 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 Rabo 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 Rápido 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 É durável Adorável Acreditam Acreditam Clima Clima Tesouras Sugerir Sugerir Frio Frio Ator Ator Ferrovia Ferrovia Rabo Rabo Rápido 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 Ásia 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 Presidentes 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 Rios 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 Proprio próprio 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 engenheiro 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 principal 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 oi 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 ciência 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 relatório 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 especial 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 asia 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 Próprio Engenheiro Engenheiro A principal A principal Oi Oi Ciência Ciência Relatório Relatório Especial Especial Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Perna 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 Pegar 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 Deitar 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 Somente 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 Sussurro 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 Inseto 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 Motorista 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 Proprietário Suave 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 Por sorte Por sorte Perna Perna Pegar Pegar Deitar Deitar Somente Somente Sussurro Sussurro Inseto Inseto Motorista Motorista Proprietário Proprietário Suave Suave Amiga 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 Favorito 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 Fritar 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 Novo 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 Seguro 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 Desear 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 Acima 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 Reciclar 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 PILOTO 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 MULTO PILOTO 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 FIDENCIA PILOTO PILOTO Afinal Novo Novo Seguro Seguro Passear Passear Acima Reciclar Reciclar Piloto Piloto Questionário Questionário Cedo 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 Opinião 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 Exame 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 Pinista 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Manter 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 Lua 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 Ventoso 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 Ainda, 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 escriturário, 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 escriturário. Cedo, cedo, opinião, opinião, exame, exame, pinista, pinista, cartão-postal, cartão-postal, manter, manter, lua, 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 ventoso, ventoso, ainda, ainda, escriturário, escriturário, programador 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 período 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 parede local na rede internet local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Gráfico 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 Caso 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 Frente 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 Manhã 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 Fraco 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 Barato 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Programador Programador Pared Pared Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Gráfico Gráfico Caso 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 Fraco. Barato. Barato. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Como. 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 Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Aceita. 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 Conjunto. 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 Refeição. 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 Respeito. 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 Venha. 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 Sentir. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Facto. 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 FACTO COMO COMO PERDERS PERDERS ACEITA ACEITA CONJUNTO CONJUNTO REFEIÇÃO REFEIÇÃO RESPEITO RESPEITO VANHA VANHA SENTIR 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 FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS FACTO FACTO QUANQUER COISA 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 DIRETOR 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 esqueço 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 excelente 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 selvagem 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 bem-vinda 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 biblioteca 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 fogo 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 construir 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 Capacete 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 qualquer coisa Qualquer coisa Diretor Esqueço Esqueço Excelente Excelente Selvagem Selvagem Bem-vinda Bem-vinda Biblioteca Biblioteca Fogo Fogo Construir Construir Capacete Capacete Arroz Arroz Erroz Erroz Sólido 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 Solgave 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 Sintuas Simples 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 Irmão 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 Comunicar 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 Mandar-se 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 Mandar Estrangeiro 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 Cibonete 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 Enviar 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 Arroz 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 Solido 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 Solidade Solidade Simples Simples Irmão Irmão Comunicar Comunicar Mandar Mandar Estrangeiro Estrangeiro Sebonete Sebonete Enviar Enviar Alimentação 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 Sepultura 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 Nave espacial 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 Cunetar Cunetar Convite 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 Bravo 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 Pressa 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 Exposição 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 Honesto 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 Alimentação Alimentação Sepultura 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 Nave espacial Nave espacial Ninguém Ninguém Cunetar 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 Convite 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 Bravo 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 Pressa 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 Exposição 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 Honesto 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 Voa 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 Avião 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 One X de Neve One X de Neve One X de Neve One X de Neve Importante 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 Temperatura 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 Emprestar 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 Classe 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 Distrito 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 bald 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 eu 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 boa boa avião avião boneco de neve boneco de neve importante importante temperatura temperatura emprestar emprestar classe distrito 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 balde balde eu eu escritório 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 A FUTURO A FUTURO A PERSONAGEM A PERSONAGEM A PERSONAGEM A PERSONAGEM CHEIO 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 TOR 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 CONSTRUÇÃO 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 Feliz Azul 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 Introduzir 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 Enigma 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 Escritório Escritório Futuro Futuro Personagem Personagem Cheio Cheio Tor Tor Construção 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 Feliz 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 Azul 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 Introduzir 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 Enigma 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 Enquanto 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 Castanho 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 Poema 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 Orgulhoso 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 Tenscópio Telescópio 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 Prejuízo Shampoo 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 Saudável 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 Poucos 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 Cumprimentar 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 Enquanto Enquanto Castanho Castanho Poema Poema Orgulhoso Orgulhoso Telescópio Telescópio Prejuízo Prejuízo Shampoo Shampoo Saudável Saudável Poucos 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 Cumprimentar 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 Difícil 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 Todo 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 Estar 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 Procurar 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 Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Lembrar 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 Alcance 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 Descobrir 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 Electricum 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 Através 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 Difícil Difícil Todo Todo Estar Procurar Procurar Brilho do Sol Brilho do Sol Lembrar Alcance Descobrir Descobrir Elétrico Elétrico Através Através Além disso Além disso Além disso Além disso Volta 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 Em 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 Seu 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 Fábula 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 Plástico 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 TIGELA 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 INFORMAÇÃO 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 CLÁSICO 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 OSSO 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 ALÉM DISSO ALÉM DISSO VOLTA VOLTA EM EM SEU SEU FÁBULA 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 PLÁSTICO PLÁSTICO TIGELA TIGELA INFORMAÇÃO 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 CLÁSICO CLÁSICO OSSO SERVIÇO 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 CORAÇÃO 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 Buraco 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 Perigoso 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 Masculino 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 Quiluroso 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 Canto 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 Impressionar 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 Luta 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 Violento 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 Serviço Coração Coração Buraco Buraco Perigoso Perigoso Masculoso Masculino Caloroso Caloroso Canto Canto Impressionar Impressionar Luta Luta Violento Violento Ebalha 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 Ouvir 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 Borda 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Bobbed 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 Disapport 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 Mensagem 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 Leader 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 Esposo 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 Abelha Abelha Ouvir Ouvir Ponto Ponto Borda 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 Às vezes Às vezes Às vezes Pópto 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 Pessaporte 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 Mensagem 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 Lida Leader 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 Exacrui XVEosh ShIVEazo Tamanho Rubho Tamanho Tamanho E Tamanho 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 Viagem Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Ter 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 Nome 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 Seco 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 Ocultar 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 Bolo 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 Tamanho Tamanho Viagem Viagem Homem de Negócios Homem de Negócios Nas proximidades Nas proximidades Ter Ter Nome Nome Seco Seco Voluntário Voluntário Ocultar 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 Bolo Bolo Atrás 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 Vestido 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 Estranho 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 Sobrevivência 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 Febre 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 Outrum 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 Escolher 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 Sopa 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 Murando 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 Uralha 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 Atrás Atrás Vestir Vestir Estranho Estranho Sobrevivência Sobrevivência Febre 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 Outro 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 Escolher 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 Sopa 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 Murando 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 Uralha 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 Bola 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 Aqui 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 Relaxar 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 Tráfego 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 Postar 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 Fumaça 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 Diferença 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 Shopping 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 Dragão 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 Deus Deus Bola Bola Aqui Aqui Relaxar Relaxar Tráfego 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 Postar 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 Fumaça 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 Dragão, nuvem, 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 eu vento, eu vento, eu vento. Evento, clube, 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 legal, legal. Legal, legal, legal. Já, 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 já. Verifica. 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 Advogado. 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 Lento. 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 Fresco. Fresco 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 Mestre 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 Nuvem Nuvem Evento Evento Clube Legal Legal Já Já Verifica Verifica Advogado Advogado Lento Lento Fresco Fresco Mestre 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 Dinheiro 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 Deixei 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 Nublado 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Saltar 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 Juntos 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 Linha 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 Calendário 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 Rosa 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 Dinheiro Dinheiro Deixei Deixei Nublado Nublado Nevado Nevado Período de Férias Período de Férias Saltar Saltar Juntos Juntos Linha Linha Calendário 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 Rosa Rosa Coisa % % % % Mês 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 Criança 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 Importam 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 Lançar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Surpreendente 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 Ciclo Usualmente 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Porcento Porcento Mês Mês Criança Criança Importam Importam Lançar Ao longo Ao longo Surpreendente Surpreendente Ciclo 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 Usualmente Usualmente Desenho animado Desenho animado Ciclo 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 Sñurita Sñurita Eutronikum 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 Máquina 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 Pintura 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 Mover 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 Branco 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Sombrio 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 D D D D Questão Questão Senhorita Senhorita Eltrónico Eltrónico Máquina Máquina Pintura Pintura Mover Mover Branco Branco Em linha Rita Em linha Rita Sombrio Sombrio D D Metade 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 Subtrair 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 Obedecer 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 Símbolo 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 Forte 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 Plantar 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 Lavo 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 Cuidado 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 Soro 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 Terra 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 Metade Metade Subtrair 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 Obedecer 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 Símbolo Símbolo Forte 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 Plantar Plantar Lavo 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 Cuidado 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 Choro 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 Terra Dentista 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 Nebuloso Nascermos 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 Bambida 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 Senhor 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 Lev 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 Banco 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 Nes 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 Ganha 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 Cavalo 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 Dentista Dentista Nebuloso 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 Nascermos 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 Bebida 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 Velma 非常 Serem Ravis master Ravis Leve Leve Banco Banco Neve Neve Ganhar Ganhar Cavalo Cavalo Sair 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 Pipa 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 Atividade 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 Pugas 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 Vaiše 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 Névoa 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 Poluíte 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 Árvora 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 Lição 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 Queimar 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 Sair 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 Pipa Pipa Atividade 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 Pugas 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 Baixa Baixa Névoa 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 Poluíres 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 Árvore Árvore Arvore Lição Lição Queimar Queimar Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Razão 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 Diligente 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 Inventar 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 Peru 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 Tornar-se 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 Show 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 Netureza 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 Logista 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 Objetivo 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 Eu mesmo Eu mesmo Razão Razão Diligente Inventar Inventar Peru Peru Tornar-se Tornar-se Chão Natureza Natureza Logista Logista Objetivo 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 Implorar 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 Significar 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 Veículo 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 Famoso 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 Escorregar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Olvum 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 Park 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 Poupar 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 Mercado 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 Implorar Implorar Significar Significar Veículo Veículo Famoso Famoso Escorregar Escorregar Um negócio Um negócio Houve um Houve um Parque Parque Poupar Poupar Mercado Mercado Histórico 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 Brilhante 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 Cientista 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Cão 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 RETÂNGULO 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 COÇAR 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 Colocar Colocar Corredor 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 Histórico Histórico Brilhante Brilhante Cientista Cientista Com licença Com licença Cão Cão Retângulo Retângulo Caçar Caçar Empurrar 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 Colocar Colocar Corredor Corredor Nós 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 Engraçado 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 Solitário 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 Solta 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 Rico 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 Falhou 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 Claro 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 Igreja 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 Ensolar Ensolarado 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 Olá 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 Nós Nós Engraçado 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 Rico Falhou Falhou Claro Claro Igreja Igreja Ensolarado Ensolarado Olá Olá Exemplo 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 Say 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 Clic 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 Milho 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 Brinquedo 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 Imagina 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 Sou 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 Segurança 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 Friado 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 Toque 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 Exemplo Exemplo Segura Sem Clic Clic Milho Milho Brinquedo Brinquedo Imagina Imagina Saúde Saúde Segurança 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 Friado Friado Toque 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 Cidade 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 Passar 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 Aguarde 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 Para 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 Precisar 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 Esposa 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 Crida 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Esquerda 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 Porquê 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 Cidade Cidade Passar Passar Aguarde Aguarde Para Para Precisar Precisar Esposa 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 Querida 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 Todo mundo Todo mundo Esquerda 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 Esta noite, desperdício, 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 acontecer, acontecer, acontecer. Acontecer, 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 cultar. Cultar, 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 cultar. Seno lento, seno lento. Sonolento Sonolento Noite 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 Velozes 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 Partida 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 Segredo 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 Mãe 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 Esta noite Esta noite Desperdício Desperdício Acontecer 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 Cultar 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 Sonolento Sonolento Noite 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 Velozes 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 Partida 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 Segredo Segredo Mãe 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 Mãe